Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra mais um vídeo e muita novidade, cara. Vocês já viram aí, né, na tumba aí do vídeo, né, o que que é a novidade. Que é sobre várias coisas aí, incluindo o servidor avançado, que é a principal notícia de hoje. No servidor avançado, eu fiz um vídeo aí também, umas duas semanas atrás, falando a respeito do servidor avançado, que ele tava em manutenção e tal, vários youtubers fizeram. E agora, cara, a gente vem trazer aqui a notícia aí fresquinha do dia. Hoje, dia 23 de janeiro, agora são exatamente quase 7 horas, falta 5 minutinhos pras 7 horas da manhã, tá? E eu fiz um vídeo de madrugada, se você não viu, vai tá aí no card, mas vamos lá. Vamos ver o que que mudou, então, daquele vídeo de meia-noite até agora, ao vídeo que vamos sair agora, soltar agora aqui e falando a respeito do servidor avançado. Login do ano novo chinês, né? Vamos ver aqui, ó. Você fazer o login, eu já fiz o meu login, tá? Por isso que ele não tá mais aqui, mas eu coletei esse aqui. Agora, amanhã vai ser esse login aqui. Troca de ano novo, eu já tô com 40, né? 40 toques em 2020, tá? Eu tô juntando todos, não vou trocar por agora, vou deixar pra trocar só no final. Eu quero ver o que que eu vou conseguir pegar com tudo. Na operação trap, foi o vídeo que eu fiz as 4 horas da manhã, falando a respeito disso aqui, né? E muita gente tá falando que isso aqui, ó, essa camisa e esse paraquedas aqui, são do, são de lá do passe de elite, né, mano? Mas só, cara, essa mochila e essa blusa e esse paraquedas são aqueles que são dados de graça lá no próprio passe de elite, tá? Esse aqui não é aquele que é dado no, quando você compra o passe de elite, tá? Você pode ver aqui o que é camiseta normal, normalmente a que a gente compra no passe de elite, ela é diferente, ela não é camiseta, tá? E a mochila também não é assim, tá? Agora, isso aqui é o emblema, beleza? Isso aqui eu não sei ainda o que que é, mas me aparenta ser uma caixa de loot, né? Vamos esperar pra ver o passe. Eu ainda não entrei em nenhum outro servidor de fora pra ver. O óculosinho, agora esse óculos aqui, mano, esse aqui foi comprado, né? Muita gente comprou. Isso aqui eu achei interessante, mano, eu não sei bem o que que é isso, mas vamos aguardar pra ver. E essa skin aqui, mano, será que vem a skin? Ou será que ela só tá aqui pra ilustrar isso aqui, né, mano? Aí a gente não sabe, né? Vamos ver o que que tem mais aqui, troca do ano novo chinês, como eu falei. Beleza. Aí tem aqui o desafio do ano novo chinês, ó, pra você já trocar, mudar aqui o banner, né? Dia 21 a 27 de janeiro, pra você trocar. Rodízio de prêmios, isso aqui, deixa eu passar a batida. Mas vamos falar então a respeito do servidor avançado. Primeiro vamos ver se ele tá aqui, vamos ver aqui. É, no anúncio, Infire, loja misteriosa, rodízio de prêmios, não tem ele aqui, tá? Mas como é que você vai se cadastrar? O link vai tá aí na descrição do vídeo, tá? Você vai clicar no link e você vai ser direcionado. Eu vou fazer aqui, ó, como se tivesse no celular, tá? Então eu vou voltar aqui pra tela de home. Eu tô usando o MSI App Player por causa das configurações do meu PC. Então esse aqui, por enquanto, tá sendo mais indicado pra mim. Mas no seu celular você vai abrir o navegador, né? Depois que você clicar ali, você vai entrar nesse endereço aqui, ó, ff-advance-ffgarena.com. Tá aí, tá entrando. Ó, esse aqui é o site. Deixa eu fechar aqui, não vou traduzir nada, tá? Registro gratuito do servidor avançado, entre usando sua conta de Facebook. A conta que você usa no seu Facebook pra você jogar, tá? Não adianta entrar com outra conta que não tenha, que não tenha conta de Free Fire, que não vai dar certo. Tem que ser a sua do seu Facebook, beleza? Aí tem aqui, falando aqui, o registro de jogador de 23 de janeiro, ou seja, de hoje, até o dia 30 de janeiro, você vai poder registrar que é o primeiro lote. O segundo lote vai ser de 31 de janeiro a 2 de fevereiro. Então quanto mais antes você fizer o seu registro, quem sabe você vai ser aprovado e vai poder entrar aqui pra baixar, né? O servidor, ele vai abrir dia 31, tá? Então a gente tem praticamente sete dias, né? Pra você fazer o seu registro e vai até o dia 7 de fevereiro. E aqui explicando o que é, né? Ó, Free Fire e tal, jogador de experiência, o que é, né? Então, o que é o Free Fire Advance, caça de insetos e feedback, os players ajudaram a encontrar e relatar erro no Free Fire Advance e fornecer informações sobre novos recursos. Os candidatos bem-sucedidos que se registraram de 23 até o dia 2, participam do playtest antecipado no servidor. Você só pode fazer login no jogo usando a conta do Facebook usada pra registrar nesse site, beleza? Interessado, entre agora com a sua conta, tal, tal. Então, eu vou fazer login primeiro aqui na conta do Facebook, tá? Primeiro, você tem que fazer login, é bom você fazer primeiro o seu login aqui, ó, no facebook.com. Faz o login primeiro. Deixa eu ver qual a conta que tá logada aqui, mano, pra ver se... Eu tô com uma conta, se não me engano, acho que é da Indonésia essa conta aqui, velho, que tá aqui, deixa eu ver aqui. É da Indonésia, tá? Eu vou fazer o registro e depois eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer. Essa aqui eu posso fazer de boa, tá? Então, já tô logado aqui no Face. Você vai clicar aqui, ó, entrar no Facebook, tá? Aí ele vai direcionar para o Facebook, pedir autorização lá pra fazer login e tal. Aí você vai ter que confirmar, belezinha? E vai entrar com seus dados, ó. Continuar como o Marcelo, beleza? Eu tô logando aqui, ó. Não sei se vai dar certo porque esse é o Facebook da Indonésia, tá? Não sei se... Talvez pode ser que não dê certo. Mas deu certo aqui, ó. E aqui você vai colocar o seu nome, tá? Pronto. Aí você vai clicar em entrar, tá? Depois que você colocou todos os seus dados ali em cima, você clica em entrar. Opa, o número do telefone. O telefone, galera, você tem que colocar o DDD do seu telefone mais o número do telefone, tá? Não adianta você colocar, ó, deu formulário enviado, tá? Belezinha. Não adianta você colocar mais 55. Não precisa do mais 55. Só o número do telefone simples, beleza? Tá? Depois que você entrar com seus dados, ele vai vir pra essa página. Só que esse botãozinho, você vai ver que ele tá apagado, tá? Não dá de baixar ainda. Ainda não dá. Só a partir do dia 30 de janeiro de 2020 que vai acontecer pra você baixar ali. Se você for aprovado. Se você não for aprovado, não vai aparecer aqui, tá? E aqui obter diamante. Aqui, ó. Se você encontrar os bugs, você vai ter uma recompensa, né? 3 mil diamantes por colaborador principal, ou seja, por uma pessoa. 2 mil diamantes por colaborador principal, eles vão escolher duas pessoas. E mil diamantes, eles vão escolher três pessoas por colaboração. Então, são três, cinco, seis pessoas que vão ganhar aí o grande prêmio em diamantes, tá? Booghunter Herrers, que é o primeiro caçador de insetos desconhecido. 100 diamantes para o colaborador principal. Não sei bem o que vai ser esse caçador de insetos, tá? Mas já tem ele ali. Vamos lá. Perguntas frequentes. Aqui, ó. Perguntas frequentes. Minha conta do servidor Free Fire será excluída? Não, cara. Aqui, ó. Não. Seu servidor Free Fire não vai ser excluído, tá? Ele vai criar uma outra conta com o mesmo Facebook seu, mas o seu Face lá com a sua conta principal vai continuar normalzinho, tá? Porque isso vai funcionar para esse servidor, beleza? Se você tiver mais dúvida, galera, comenta aí que eu vou estar respondendo todas as dúvidas de vocês, beleza? Aí você vai receber uma mensagem aqui na sua caixinha de e-mail dizendo se você foi aceito ou não para o servidor avançado, beleza? Mas é sempre bom estar entrando lá no endereço. Salva aí no seu celular, no seu computador, salva aquele endereço. E sempre esteja entrando lá para você ver se você foi aprovado ou não, beleza? Então é assim que você vai entrar no servidor avançado 2020 do Free Fire, galera. Gostou? Deixa um like aí. Comenta se você tem alguma dúvida. Compartilha esse vídeo, tá? Se não for inscrito, se inscreve aí no canal para estar ajudando a gente, beleza? Vou ficando por aqui. Vou nessa aí, galera. Fiquem todos com Deus. E eu fui.